Inclusive, a gente tá falando aqui um pouquinho sobre o bidê da Beyoncé. Esse assunto alugou um triplex na nossa cabeça porque, assim, eles ficaram morando ali durante muito tempo, naquela casa com aquele bidê. Então, quem foram as pessoas que passaram por lá? Quais foram as bundas que o bidê da Beyoncé viu? Que questionamento válido, Paulo. E é por isso que esse, eu esqueci o nome, mas eu acho que é top 10 bundas que o bidê da Beyoncé já viu. Já viu. Então, roda a vinheta. Agora roda a vinheta. Agora roda. Em décimo lugar está quem? Kelly. Kelly. Vamos tranquilo, vamos começar assim de boas. Kelly Rowland. Acho que a amiga tá sempre na casa dela. E ela falou assim, ai, amiga, vou usar o banheiro rapidinho, tá? Aí a Beyoncé, tá? Fox, lá e ok. Ok, ela, Kelly, com toda certeza. Essa aqui, inclusive... É um bundão. É um bundão. Esse bidê viu esse bundão gigante. My Anna canta? Don't. Exatamente. Número 9. Nick Minaj. Pra quem não lembra, inclusive, no videoclipe que as duas gravaram juntas ali, de Feeling Myself, tem uma cena em que elas estão gravando, estão num banheiro. Então, acho que é uma coisa que pra elas faz parte da... Não, não mente. Não mente pra audiência. A gente não sabe se é esse banheiro. Mas é uma coisa que tá ali na amizade, sabe? A gente já gravou num banheiro um clique junto. É óbvio. Tá ali. É um evento canônico. Em oitavo lugar, gente, eu dei um tapa aqui que foi pra anunciar o oitavo lugar. A Solange, a irmã da Beyoncé que gosta de dar tapa em quem? No Jayzinho, né? No Jayzinho, né? Porque é o quê? A irmã tá lá na casa da Beyoncé, ela fala... Ô, Tata, tô indo lá fazer um xixão. Tá bom. Vai, passa no corredor, o Jayzinho tá vindo, ela vai dar uma cotovelada assim nele. Uma cotovelada nele, aí ela entra e vai pro bidê. Pode ser certeza que ela fez esse tipo de coisa. Inclusive agora aqui o nosso número oito de bundas que o BD da Beyoncé já viu. Número sete, eu acho. Número sete, número sete. Eu confesso pra você que essa bunda aqui até eu queria ter visto. Ai, meu Deus. Manda foto pra gente. Vou pedir um zap pra ele mandar a foto. Tô falando do Donald Glover. Exatamente. Ele deve ter usado o BD sabe quando? Quando ele foi na casa da Beyoncé e falou assim... Amiga, tô indo fazer uma série, sabe? Uma série sobre você. Swarm. Enxame. Sabe? Sobre seus fãs malucos. Aí ele deve ter falado assim... Ai, deve ter dado uma dor de barriga. Nervosismo de contar pra ela uma série assim, né? E foi lá e deixou o BD... Dá uma limpadinha, né? E em sexto lugar, o nosso top 10 bundas que o BD da Beyoncé já viu. E essa aqui são duas. São duas. São duas. Chloe Rale. A Rale o quê? Eu imagino que ela tenha fechado a porta do banheiro, tampado todos os ralos... Aí abriu o BD. Abriu o BD, aí começa a inundar assim... E aí ela já começa a treinar. Exatamente. Já começa a treinar pra pequena serena. Agora, o que a Chloe fez com esse BD, vocês já podem imaginar, né? Quinto lugar, Paulo, vamos lá. A Chloe a gente sabe como é, gente. Não entendi não. Em quinto lugar aqui, nossas bundas, que o BD da Beyoncé já deve ter visto. Essa aqui é uma outra amiga dela. É uma bunda talentosa. É uma bunda talentosíssima essa daqui, inclusive, tá? Já dedicou discursos do Grammy, inclusive, pra próxima... Já quebrou um Grammy com a bunda. Tô brincando. Não, não fez esse tipo de coisa. Mas também a amiga dela ali, que eu acho que não tem feat ainda, mas tem que ter. Tô falando da Adela. A Adela, eu tenho certeza que isso foi na casa dela. Sabe, depois daquele... Adel bêbada. Mas eu acho que a Adela deve ter gorfado no BD. Ai, amigo! Bebeu muito, chegou, deu confusão na casa de você e gorfou. Abriu o BD pra limpar a cara. É, alguma coisa desse gênero. Tenho certeza. Eu acho. Deve ter ido lá. Em quarto lugar, vamos falar? Vamos abrir essa... Então, deu até uma coceira aqui, porque o quarto lugar é um pouco complicado, sabe? Gente, porque a gente não sabe até que ponto, judicialmente, a gente pode falar disso. Que, em quarto lugar, é a Sia, né? Em algum momento, vocês lembram, né? Que tinha muitos boatos sobre o... Tava no porão da Beyoncé. Eu acho que ela tava muito apertada. Eu acho que a Beyoncé, uma hora, falou... Sia, eu queria um almofão! A Sia passou. Uhum. E foi mijar no BD da Beyoncé. Porque não tem... O banheiro lá do porão. Eu acho que não tinha. Eu acho que ela precisava se higienizar e ela resolveu ir no BD. Na hora que ela foi solta, sabe? Com toda certeza, ela foi pra lá. Agora, indo pra nossa reta final, top 3 aqui das bundas, que o BD da Beyoncé já viu. Em terceiro lugar, esse aqui que a gente guardou. Porque a gente tá achando que talvez tenha sido nesse BD que ela tenha perdido o pendrive. Jogou ali. Tô falando, sabe de quem? Alicia Keys. Alicia Keys. Sabe? Pura Nina Loveson. Podia estar ali no bolso dela, na hora que ela tava fazendo um pipizinho, ela foi usar o BD, caiu no BD, molhou, acabou. Ela mandou pra Beyoncé. Ai, Beyoncé, você pode conferir? Ai, nossa, não deixou nada aqui, não. Nada. Não deixou nada aqui, não. Aí o pendrive lá no BD, todo molhado, perdeu os arquivos. É isso. Agora o nosso top 2, nosso número 2, nosso top 10 bundas, que o BD da Beyoncé já viu, é uma bunda fantasma. Pesado, né, gente? O segundo lugar pertence ao Uncle Johnny, o tio da Beyoncé, que era gay, fazia parte da comunidade LGBTQIA pelas. Uncle Johnny Made My Dress. Uncle Johnny Made My Dress. Foi ali no banheiro depois terminou. Depois de terminar de made o dress dele. A Marcia Insitiva não fala que se deixa a comida na pia, ou os espíritos vão lá e dão uma comidinha? O Uncle Johnny vai no banheiro. Ela deixou o ralo estampado. Eu acho que ela deixou o ralo estampado, ele tava por ali, entendeu? Eu acho que foi uma coisa em espírito, em alma, inspirou a fazer ali e tava ali. Agora, Uncle Johnny, a gente te ama, de verdade. Obrigado por ter feito aquele vídeo. Você inspirou a ela fazer um puta de um álbum e deu várias referências maravilhosas. Enfim. O número 1. O número 1, na hora que a gente caiu a Sophie, a gente falou assim, eeeeee, é verdade, é verdade. Número 1, bundas que o BD da Beyoncé viu, e talvez esse aqui, o BD talvez ele não quisesse ter visto, né? Ah, se esse BD falasse. Ah, se esse BD falasse. Back with the good hair. É, back do cabelo bom. E sabe como a Beyoncé descobriu que ela tava lá? Hum. Porque sabe quando você toma banho e cai um cabelinho no ralo? Exato. Ela viu que o cabelo que tava no ralo do BD não era dela. No BD na hora dela. E nem de nenhuma lace. Ela falou assim, esse cabelo não é da minha lace, não é meu. Quem é essa back do cabelo bom? Esse cabelo no BD.